Olá, sou o Gigo Blues e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da semana! Hoje eu vou falar da música Billy Jim de Michael Jackson. Mas antes, não se esqueça, me ajuda aí, assina o inscrito, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para receber todas as novidades, tá? E para pegar a tablatura e outras tablaturas, todos dizendo sobre esse vídeo aqui, tá na descrição, clica aqui, que você vai te levar para todas as informações que eu tenho aqui, as tablaturas das aulas passadas e tudo mais, ok? É o seguinte, no canal eu tenho feito mais de 180 vídeos, eu acho que já cheguei a mais de 180 vídeos, né? Desde band, embocaduras, quer dizer, muitas músicas, né? Então eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, tem coisa boa vindo aí, novidades vindo aí. E você tá pronto? Você que tá estudando aí, ó, através do meu canal, você já consegue fazer um sonzinho? É mesmo? Então, espera aí que vai ter muita novidade, ok? Então vamos lá! Essa música Billy Jim, eu tô tocando do Michael Jackson, eu tô falando com a gaita em mi, tá? Porque eu tô pensando aqui, na verdade, a música original tem Fá sustenido menor ali, então eu tô pensando meio que numa terceira posição aqui, né? A tônica dela, todo fraseadinho que eu vou fazer, vai ter entre o 4 e o 6. Por que que eu tô usando a gaita em mi? Pra ficar igual ao original, né? E aí eu consegui, então, ali um backing track, né? No YouTube, sem a voz, pra eu poder tocar em si, quer dizer, então tá no tom original. Quem tocar no violão essa música, eu já fiz isso no violão com amigos, é muito legal, tá? Eu tô fazendo um nível aqui iniciante pra vocês, bem tranquilo, tá? Sem bends, aquelas coisinhas não, mas um som gostoso e swingado, tá? Então vamos ver, por exemplo, quando ele entra ali na música, né? Do piridinho, ele tem aquele baixo, né? Que faz dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dá pra gente fazer um trabalho de articulação ali com a gaita, mas aí eu vou deixar pra um próximo, pra uma coisa mais avançada, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, vamos ver como é que ficou isso aí. Curte aí! Curte aí! Curte aí! Curte aí! Sacou a ideia ali? Ficou legal? Eu gostei de fazer, hein? Aliás, eu tenho gostado bastante de fazer os vídeos pra vocês, viu? Então vamos lá. Como eu falei, ó, eu tô aqui pensando na terceira posição Eu tô bastante aqui, ó, na região do 4 até o 6 aspirado Ali eu já achei toda a melodia, né? Então, por exemplo, quando eu fiz aquela introduçãozinha do teclado Eu podia ter feito a nota limpa aqui, né, ó Que é o 4 aspirado, o 5 soprado e o 5 aspirado, né, ó 4 aspirado Depois o 5 Aí o 5 Aí 5 aspirado e 5 soprado Só fica vazio, não é mesmo? Então o que eu fiz ali? Eu fiz o efeito de sanfona Eu coloquei lá o oitavado Eu coloquei a língua cobrindo dois orifícios Então eu tô fazendo 1 e 4 aspirado, tá? 2 e 5 soprado 2 e 5 aspirado e 2 e 5 soprado, né, ó Que dá um efeito mais cheio ali, não é mesmo, tá? E o que eu fiz então? Pra tocar a música eu fiquei pensando na melodia da voz Mas procurei deixar uma coisa agradável também Não ficar preso demais Vocês vão perceber ali, perceberam aliás, né, pelo vídeo Pelo áudio ali Que eu faço uns trinados e tal Mas vamos lá Na voz o gente tá aqui, ó Eu tô fazendo bastante o Choro do Bendy, né? Então isso aí, o que é isso aí na descrição? Que parte é essa? A parte da voz, ó lá Entrou a voz É essa parte O que eu tenho buscado bastante? Escorregar Pra poder fazer o Choro do 6 aspirado Fazer aquele pré-Bend do 6 aspirado E quando eu poso no 4 aspirado Que eu, como eu já falei em outros vídeos Ele permite essa sonoridade bacana Eu exploro os vibratos Uma sujada, né, ó Ó, que legal, você vê, né? 4 e 5 aspirado 4 e 5 aspirado E faz o efeito fechando ali, tá? Quando ele cai na parte do refrão Que eu vou colocar como refrão ou caída ali, né? Pra você sacar Ele vai entrar aqui, ó Então eu tô entrando no 4 aspirado Eu posso dar essa rasgada, né? Porque ele permite Chegou a falar assim O 4 aspirado O 6 aspirado Na região mediana da gaita Eles permitem muito o Choro Porque eles tem um Bendy muito legal, né? Então eu falo Ó o Bendy do 4, ó Né? Ability Então quando for cair o refrão Então vai ser voz Caída Vai entrar no 4 aspirado E depois refrão, tá? Então eu gostaria Se você curtiu bastante esse vídeo Comenta, compartilha Me ajuda aí Porque eu tô nessa luta Essa pandemia Foi a fase em 6 meses sem show Né? Então eu tô procurando sobreviver aí Dando minhas aulinhas Buscando bastante conteúdo Pra ver se eu consigo um respiro aí Pra poder continuar com o canal Sempre com novidades, ok? Então eu aguardo você No próximo vídeo da semana E aí E aí E aí E aí